Música Eu nasci no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro Dei mais vida a povoação Ali moramos muitos anos Papai, a mãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande Não importa que um estigão No mercado o papai está dizendo Jalvado já de mangueão Música E já tinha foi onde veio O mar onde há de cantalas O poder de um pataão milão Azaia que papai usava E mais raizava no maior A espiga de mil e ao pera Que puxava e jogava no chão A estanha galinha e o tal Música Nosso carro era conservado Quatro junta de dois de primeira Quatro cangas de cesseis também Encostado no pé da piseira Cruzado mais via pra vida Fazer compra pra semana inteira Papai gritando com os dois Eu nasci e te abriu E mais raizava no pé da piseira Nosso filho é além do pé O grande fazenda sedato Vendemos a propriedade São grande criador de casa Partimos para a cidade grande A saudade partia ao meu lado A lavoura virou colonião Acabou meu bem de cantar No mundo existe coisa Que o tempo, porém, não tem o fim A tafera velha desabada Eu nunca vi Que o tempo, porém, não tem o fim Que o tempo, porém, não tem o fim O tempo, porém, já se foi Já se foi o fim, desistido O tempo velho, caro, Senhor A CIDADE NO BRASIL